Música Que horas você achou ela, Leonardo? Foi mais ou menos como eu já expliquei pra senhora, Dona Regina. Quando eu abri a porta da garagem, ela já tava sentadinha ali no... Mas que horas foi isso, Leonardo? Mais ou menos? Cinco? Foi seis? Não, não, não é? Ai, ninguém sabe nada aqui. O filme conta uma história que se passa no Rio de Janeiro, nos dias de hoje, no meio das confusões, das obras, e que é uma história que fala de transformação. Transformação em todos os níveis, assim. Não só a transformação da cidade física, como das relações sociais, como transformação na vida de cada um daqueles personagens. O filme começa com duas crianças que, de repente, aparecem na porta da casa de uma mulher em Ipanema, e a única coisa que elas sabem é que a mãe disse que ela ia ali e já voltava, e elas têm que ficar ali esperando. E aí o encontro desses dois mundos, essas crianças, e a vida dessa mulher, onde também estão acontecendo várias coisas, vai mudar a vida deles todos pra sempre. Mesmo essas obras e toda essa confusão da cidade que a gente vê no filme, ao mesmo tempo que elas são reais, que a gente sabe que elas existem, elas também são um pouco a paisagem interna dos personagens. O jeito que eu trabalho, o jeito que eu filmei, assim, eu nunca fecho a rua. Eu gosto de interagir com o que está acontecendo. Então, tem algumas histórias engraçadas, por exemplo, a gente colocou um ponto de ônibus cenográfico pra fazer uma cena. E aí, cinco minutos que eu fui ali, os ônibus começaram a parar no nosso ponto, as pessoas desciam, pessoas pegaram ônibus no nosso ponto. Ele foi absorvido pela cidade em cinco minutos. A gente até falou, e eu acho que vai ter gente reclamando quando a gente tirar esse ponto.